Notícia urgente agora aqui no nosso BG, a Polícia Civil de Europeis prendeu um e indiciou outros três suspeitos de aplicarem golpes em idosos. Eles se passavam por vendedores de filtros de água e utilizavam o cartão bancário dos idosos para realizarem transações fraudulentas. O prejuízo, para a gente ter uma ideia, das vítimas, chega a 23 mil reais. E aí, sobre esse assunto, a gente vai conversar agora ao vivo com o delegado Sérgio Durão. O doutor já está aqui comigo, vai conversar conosco. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. Doutor, como que aconteceu esse crime todo? Se trata realmente de uma quadrilha que estava atuando aqui no nosso interior de São Paulo. Agora, conta para a gente, para a gente entender melhor qual foi o desfecho desse caso. Seja bem-vindo mais uma vez. Acho que a gente teve um pequeno probleminha aqui com o áudio do doutor. Daqui a pouquinho, doutor, só um minutinho. Daqui a pouquinho, a gente vai tentar voltar com a conexão. Daqui a pouquinho, a gente chama o doutor novamente direto de Urupês para falar a respeito desse caso aqui para a gente. Vamos chamar a Thaís, então? Thaís está comigo também ao vivo. E aí, com o aumento nos casos de dengue aqui em Rio Preto, subiu também a transfusão de plaquetas. Thaís está com a gente aqui. Thaís, boa tarde para você. Ótimo trabalho, ótimo dia também. Conta para a gente aí as novidades que nós temos também. Como que as pessoas podem fazer também para serem doadores, para continuar doando sangue. Boa tarde. Oi, Ju, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A gente tem registrado, Rio Preto tem registrado uma alta de casos de dengue, não só dengue, chikungunya e também covid. E aí vem a grande necessidade da utilização de plaquetas. As pessoas se internam, as pessoas têm essa queda abrupta de plaquetas. Então, precisam da doação de plaquetas. E as plaquetas, elas vêm a partir da doação de sangue. Por isso que nós estamos no Junho Vermelho, o mês de conscientização para a doação de sangue. A importância de você ser um doador, porque a partir da sua doação de sangue, as pessoas... A partir da doação de sangue, você, a pessoa que está internada, está com dengue, Ela consegue receber essa transfusão, que é muito importante para a sua melhora. Nós estamos no Hemocentro de Rio Preto, hoje até um dia agitado. Isso é importante, isso é muito legal e necessário para toda a região que é atendida e que recebe doação de sangue aqui do Hemocentro. Nós vemos rapidamente, as pessoas fazem sua doação, já chega outro. Desde que a nossa equipe chegou, eu e o Gil Barbosa, a gente já viu várias pessoas aqui iniciando sua doação de sangue, finalizando. E isso é tão importante, porque o Hemocentro de Rio Preto abastece muitos hospitais aqui da região e precisam dessa doação. Bom, a gente iniciou falando de plaqueta, por quê? Porque com os casos de dengue, os casos acabam se agravando, chegam no nível mais crítico, mais grave da dengue e as pessoas precisam da doação de plaqueta. A gente tem dados que a Secretaria de Saúde aqui de Rio Preto divulgou falando, trazendo sobre essa alta de casos de dengue aqui na nossa cidade. Bom, em abril foram registrados 3.930 casos de dengue. Foi o mês com o maior número de casos de dengue. Em 2024, gerou aquela grande aglomeração nas unidades de pronto-atendimento, muitas pessoas necessitando de atendimento, porque realmente a gente sabe que a dengue, ela machuca, a dengue, ela dá uma derrubada, como a gente costuma falar. Eu tive dengue recentemente, então é bem complicado. Além disso, em maio foram confirmados 715 casos da dengue aqui em Rio Preto e 2.084 casos seguem em investigação, segundo a Secretaria de Saúde aqui de Rio Preto. Desde o início do ano, de janeiro até agora, Rio Preto já registrou 11.334 casos de dengue. 2.130 estão sendo investigados ainda. Por isso que a gente trouxe essa informação e a importância da doação de sangue, porque a partir da bolsa de sangue é retirada a plaqueta para fazer a transfusão nessas pessoas. Bom, além disso, também dessa grande preocupação da dengue, temos chikungunya, temos a Covid-19, porque muitas pessoas que se internam por conta dessas doenças precisam da doação de sangue. A vacina contra a dengue, como a gente está trazendo os casos de dengue, a vacina contra a dengue, segundo a Secretaria de Saúde, está bem abaixo do esperado. Até o momento foram aplicados 4.158 doses, apenas 18,56% do esperado para o público-alvo. Desculpa, a gente tem imagens na tela aí de quem está acompanhando o Balanço Geral, uma arte com todos esses dados, para quem está nos acompanhando também ficar atualizado. Lembrando que a vacina, nesse momento, o público-alvo são adolescentes de 10 a 14 anos. E nós também temos, a Secretaria também divulgou dados sobre a febre chikungunya. Em abril foram 191 casos de chikungunya e em maio, 22. Ao todo, em 2024, são 1.113 casos confirmados e 394 em investigação. Outro balanço foi o da Covid-19. Maio foi o mês com o maior número de confirmações de Covid aqui em São José do Rio Preto. Foram 79 pessoas com Covid-19. E ao todo, neste ano, o ano de 2024, foram 206 casos e 25 mortes. Por isso que a gente bate nessa tecla, fala da importância da doação de sangue, né? O Hemocentro de Rio Preto Precisa. E nós conversamos com o Guilherme, que é o responsável pela captação de doadores de sangue aqui do Hemocentro. E ele fala da importância e, claro, faz um pedido para quem está nos acompanhando que se torne doador de sangue. A doação de sangue, ela está totalmente atrelada também à doação de plaquetas, né? Por quê? Porque da coleta de sangue, quando a gente coleta uma bolsa de sangue, a gente consegue extrair, a gente consegue separar as plaquetas que são responsáveis pela coagulação do sangue. E que servem para o tratamento de pessoas internadas com dengue, principalmente do tipo grávida dengue. Então, isso evita que a pessoa desenvolva o tipo grávida doença, né? Desenvolvendo aí a dengue hemorrágica. Então, a plaqueta é usada para esse tipo de tratamento também. Em relação à plaqueta, de janeiro a abril desse ano, estavam sendo solicitadas para a gente 50 bolsas de plaquetas por dia. Só no mês de maio, esse número subiu para 70 bolsas por dia. Então, olha só a quantidade, né? Até abril, em abril, na verdade, foram aí coletadas 1.100 bolsas de plaquetas. Só em maio, a gente já teve que coletar 1.600 bolsas. Então, aumentou muito essa quantidade. Porém, aliado a esses fenômenos de mudança de temperatura, o aumento de pessoas com dengue, né? Que isso impede a pessoa de doar também por pelo menos 30 dias. Então, isso prejudicou muito. Mas a gente está dando conta de atender essa demanda. Mas a gente está muito no limite, no sufoco. E a gente precisa dar ajuda aos doadores para amenizar essa situação. Principalmente da tipagem O negativa, né? Ela está aí de sexta até ontem, já caiu 25% a quantidade de bolsas disponíveis em estoque. Lembrando que o tipo O negativo é o tipo universal. O tipo mais usados nas urgências e emergências dos hospitais. Então, a gente sempre precisa ter o estoque desse tipo sanguíneo específico no nível de segurança. Porque a gente nunca sabe quando vai precisar usar. É o estoque desse sangue, mas de todos os outros, né? Todo sangue, toda tipagem é muito importante e é muito necessária. Por isso que é importante você fazer a sua doação, que a partir da sua doação, a sua bolsa de sangue, muitas pessoas são ajudadas, né? Aquelas que estão internadas, por exemplo, elas são ajudadas para um melhor tratamento, principalmente quem está em caso de dengue mais grave. O caso mais grave da doença. Por isso que o Guilherme trouxe essas informações para a gente. E é tão interessante essa crescente de bolsas em relação às plaquetas. Porque é muito necessário fazer uma grande quantidade, um grande volume de sangue para se conseguir tirar uma quantidade de plaquetas para atender o público. E a gente sabe que muitas pessoas acabam sendo acometidas pela dengue, pelo caso mais grave da dengue. Por isso que é tão importante e tão necessário. O Guilherme está mostrando para a gente como é que está por aqui. Essa transição é muito rápida de pessoas aqui dentro do Hemocentro. Rapidamente um sai, já chega outro. E isso é muito importante, muito válido, muito necessário. Então, só para destacar também, o Hemocentro funciona de segunda a sexta-feira, das 7h a 1h da tarde, de segunda a segunda. Gente, desculpa, todos os dias. O Hemocentro funciona todos os dias, de 7h a 1h. Então, você pode sim fazer sua doação. Muito importante, porque muitas pessoas estão internadas, os casos de dengue crescem. E aí, nós tivemos também um período mais frio, as pessoas não doaram o sangue, acabaram ficando mais em casa. Aqueles que já estavam no período não vieram. Então, por favor, quem pode doar, quem já é doador, volte, faça sua doação de sangue. Venha doar e ajudar muitas pessoas que, nesse momento, claro, precisam para uma cirurgia, para um procedimento. Mas, no caso das plaquetas, que é o que nós estamos trazendo hoje aqui, Josi. Tá ótimo, Thaís. Obrigada pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral. Ou seja, já estava a crítica à situação e agora piorou ainda mais, porque agora tem a necessidade também da transfusão aí de plaquetas. Então, realmente, seja um doador, porque é mais que um gesto de amor que você vai ter com o seu próximo, que você vai ajudar. Tanta gente lembrando que uma bolsa de sangue que você faz a doação, que é retirada, consegue aí, gente, ajudar de três a quatro pessoas. Então, olha só a colaboração bem que você vai estar fazendo para quem tanto necessita, neste momento também delicado, porque não são somente as doações que a gente precisa aí para cirurgias, para acidentes também, para casos graves de doença também, nesse momento, em relação à dengue também, à transfusão de plaquetas. Então, vamos fazer a nossa parte. A Thaís já passou o horário do Hemocentro aqui de São José do Rio Preto, fica ali ao lado do hospital de base também, você pode ir até lá. Esse procedimento todo da doação é muito rápido, cerca de 20 a 30 minutos, ou seja, não vai tomar o seu tempo em nada e é algo necessário e que a gente pode fazer e não custa nada realmente. E você só vai estar propagando aí o bem. Thaís, obrigada, obrigada pela sua participação aqui no nosso Balanço Geral.